Começando aqui, bem hidratada, pra dizer pra vocês que o vídeo de hoje vai ser narrado e espero que vocês gostem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão. Eu sou a Gabi, prazer. A dolomita, apesar de ser um mineral, não chega a ser uma argila, mas a gente usa de uma maneira bem parecida. E o engraçado é que diferente da argila, ela não seca na pele, ela fica sempre meio umidazinha assim. Esse outro produtinho aqui eu já mostrei bastante, é a base de peróxido de benzoíla e ele ajuda no tratamento da acne. Eu vou deixar listado pra vocês o nome dos produtos que eu for usando, porque eu não queria deixar o foco somente nisso. E aí fica mais fácil pra todo mundo e eu falo o que eu quero dizer. E a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu gravei esse vídeo tem um tempão. Quando eu fiz ele, eu não tinha feito ainda minhas sessões de microagulhamento, minha pele tava bem diferente. Eu também não tinha colocado aparelho fixo ainda, quem me acompanha no Insta já reparou que tem um tempinho que eu estou de aparelho fixo. Até luzes eu fiz no cabelo. E é sobre isso, sabe? Eu tenho muitos conteúdos que acabei não postando no canal, por um milhão de motivos, eu andava um tanto desmotivada. E eu queria dizer que eu sinto saudades e que eu gosto muito daqui. E por isso eu resolvi que mesmo tendo passado um bom tempo, eu vou postar conteúdos que acho que são legais e que vocês vão gostar. Então eu gostaria de avisar, pra vocês não ficarem confusos, se eu aparecer de aparelho e depois aparecer sem. E eu queria avisar justamente isso, que os próximos vídeos vão ser vídeos que eu gravei há algum tempo. Mas que eu tenho carinho por eles e que eu acho que vai ser agregador de alguma maneira. Então eu vou postar mesmo assim. E eu lembro que quando eu gravei esse vídeo, eu tava assim, muito borocuchô. Eu tava com uma super saudade de me arrumar, sabe? De tirar o cabelo do coque um pouco, de tirar o moletom. E aí eu resolvi passar uma maquiagem, treinar de novo o delineado, que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E fica aqui a dica então, dos produtos que eu uso quando eu vou me maquiar mesmo, né? Que eu normalmente não uso base, contorno, esse tipo de coisa. Mas quando eu uso, eu gosto desses daí que vou indicar. E essa marca de maquiagem que eu tô usando é uma marca que, a princípio, eu tinha bastante preconceito em testar. Por conta de não gostar muito da maneira que eles faziam a publicidade dos produtos. E acabou que depois que eu experimentei, eu gostei muito. Essa base se deu super bem com o meu tipo de pele mais oleosa. Eu acho que ela adere super bem. E assim, no meu dia a dia eu não costumo usar base. Mas quando eu estou com vontade de fazer um contorno, ou então deixar a pele mais de bonequinha e tal. É esse tipo de base que eu gosto. Eu gosto mais do que aquelas que ficam muito mate. Não gosto do efeito do mate, sabe? E nesse dia, como eu tava com bastante tempo pra gastar, eu fui cobrindo todas as manchinhas, caprichando na pele, deixando aquele glow bem de revista assim. Porque, sei lá, tava afim. Também gastei um tempo pra fazer os olhos. Eu fiz uma técnica que eu vi no próprio YouTube. Que é você usar a sua paletinha de contorno pra puxar o olho. Então você faz a sombra até depois da sobrancelha, pra dar aquele efeito de foxy eyes. E o delineado eu fui fazendo banheiro, porque assim, sem condições, eu tô super destreinada. Então não ia conseguir fazer na frente da câmera. E o resto é o de sempre, né? O rímel que eu gosto, que deixa os cílios bem separadinhos. Aquela minha coleção básica de batom, que estão todos nas últimas, todos acabando. E nesse dia eu resolvi dar uma misturadinha, porque eu queria um tom um pouco mais forte, que eu não tinha. Então eu misturei o batom que eu gosto, que é aquele que tá sempre acabando, com um pouquinho de hidratante labial. E aí depois eu peguei um batom vinho da MAC, que eu tenho, que eu gosto bastante. E dei só umas encostadinhas, pra ele pegar o pigmento, mas não pintar demais, sabe? E aí eu vou espalhando tudo com o dedo. Vocês já devem ter reparado que eu não sou muito adepta de pincéis de maquiagem, de esponjinha. Eu gosto de fazer as coisas com a mão mesmo. Eu até cheguei a comprar uma época, mas pra mim não pegou. Eu realmente prefiro usar a mão. Aquele blushzinho de saúde, que eu gosto tanto. Eu acho que dá uma carinha de praia, uma carinha de saúde, sabe? Eu gosto muito. E basicamente essa foi a maquiagem. Essa é a minha maquiagem de fina, que eu gosto de fazer quando eu tô assim com o tempo. Aí eu dou aquela mexidinha no cabelo, aquela ajeitadinha. Também resolvi trocar de roupa, colocar alguns acessórios que eu gosto, sabe? Porque assim, eu não queria só fazer a maquiagem, né? Eu tava querendo dar uma batidinha na poeira, trocar de roupa também. E esse vídeo foi mais pra dar um alô pra vocês e pra avisar sobre os próximos conteúdos, que talvez não estejam tão atuais, mas que com certeza foram feitos com muito carinho. E eu acho que tem bastante coisa legal pra aproveitar também. Então é isso, essa é a parte do vídeo, né? Que a gente faz aquelas caras e bocas, dá aquela apreciada no espelho, fala Meu Deus, não acredito que eu estou me vendo arrumada depois de meses de pijama. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. E, por favor, fique de olho nos próximos vídeos, se puder comentar aqui também o que você achou dessa narração maravilhosa. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!